Bom, lidando, o primeiro ingrediente que a gente vai usar é a folha de babosa. A babosa já é uma velha queridinha nossa, mas o que talvez você não conheça é que a babosa é rica em antioxidantes, vitaminas e colágeno, que auxiliam na restauração e no encorpamento do cabelo. Você vai retirar somente o gel da babosa em forma de zigue-zague, como vocês estão podendo ver. Além disso, a babosa é rica em vitamina A, C, E, B2, B3, B6, minerais. Então, já sabe, né? Quer fazer o cabelo crescer, é só usar o gel da babosa. Olha, eu tiro tudo de onde vocês podem ver que não fica pedacinho, só é fazer zigue-zague que vai saindo gel. Vamos usar um ovo, que é rico em biotina, que ajuda a hidratar o cabelo, aumentando sua elasticidade. Por que eu coloquei com a clara? Porque a clara, ela é rica em queratina, que ajuda a reconstruir o cabelo, tá? Então, vocês coloquem aí. Você vai precisar do gengibre, que ajuda na circulação sanguínea, do couro cabeludo, estimulando o crescimento saudável do fio. Esse meu gengibre, ele é em pó, mas se você tiver aquele gengibre natural mesmo, fresquinho, você pode ralar no ralador e usar. Usei somente uma colher de chá de gengibre, tá? Esse aqui meu, eu comprei em loja de produtos naturais. Você pode encontrar no mercado também, mas em pó eu encontro mais em loja de produtos naturais. Agora, só é mexer bem. Lindona, aproveita e me segue lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui o arroba pra vocês e lá. Lá eu posto o meu dia a dia, as novidades que vai ter aqui no canal e assim você fica coladinho perto de mim. Agora, você vai colocar em um recipiente pra facilitar na hora da aplicação. Vou colocar tudo aqui, ó. Agora, só é chacoalhar bem. Pode chacoalhar. Bom, lindona, vamos seguir para o passo a passo. Vocês podem ver que o produtos está todo aqui dentro. E a gente vai aplicar por todo o couro cabeludo, sujo, tá? E essa aplicação vai ser no dia da sua lavagem de cabelo. E lembrando aqui que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vários vídeos pra vocês assistirem, espadei, dicas de crescimento, suplementos que já usei e fizeram muito meu cabelo crescer. Então, eu vou deixar aqui embaixo, se vocês clicarem lá, o vídeo que vocês procuram. Tá bom, lindona? Então, massageiei bem o couro cabeludo. Esse frasco que eu tenho, ele é muito bom porque ele tem um bico um pouquinho mais grosso. Então, o produto sai com muita facilidade. Então, eu venho sempre aplicando e massageando bem o couro cabeludo. A massagem mais essa receita, ambas as duas são maravilhosas pra fazer o cabelo crescer. Eu amo dicas de crescimento capilar, sou apaixonada. E sem falar que eu amo a babosa, o ovo e o gengibre. Os três juntos nessa receita fazem milagre em qualquer cabelo, tá, lindona? E não podem esquecer da massagem. Isso é muito importante, tá, lindona? Pra fazer o cabelo crescer horrores. Vou prender aqui e vou deixar o tempo aí de ação dessa misturinha. Enquanto isso, vou colocar na toquinha laminada pra potencializar. Lindona, vou deixar agir aqui por 30 minutinhos. E o que sobrou, você descarta. Não precisa guardar na geladeira, descarta e refaça novamente, tá? Essa receita, ela é 30 minutos agindo no couro cabeludo. Só no couro cabeludo, não precisa passar no comprimento. Vocês viram que eu passei no couro cabeludo. Deixei aqui na toquinha laminada. Se não tiver toquinha laminada, gata, usa uma sacola do supermercado mesmo. Aí você deixa agir os 30 minutinhos. Se você quiser deixar agir até por uma hora, você pode, tá? Mas no mínimo 30 minutos já é o suficiente. Depois disso, enxaguei, né? Bem, lave com shampoo. Faça o tratamento normalmente. Você pode condicionar também do comprimento pra baixo. E finaliza como de costume. Essa receita, ela serve para todo tipo de cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar gostei, de compartilhar e comentar muito. Então, eu vou deixar de ir aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado desse cabelo. Como é que ele ficou. Música 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 Se inscreva no canal.